Olá galera, tudo bem? Aqui é o Correio Topontes, gravando mais um vídeo aí, um vídeo de tira dúvidas de clientes. Dessa vez, gravando aqui para a Luciane, ela me pediu, falou que gosta muito de assistir meus vídeos, pediu para me gravar um vídeo falando sobre taxa de revolução de obras. Ela escreveu para mim, né, taxa de revolução de obras, quem paga é o cliente, é a construtora, como é que se cobra, né, é a construtora que define os valores, se é o banco. Então, eu quero gravar aqui um vídeo um pouco mais detalhado, porque eu já tenho um vídeo sobre taxa de evolução de obras no meu canal, mas esse eu vou explicar um pouco mais, ficar um pouco longo, mas vale a pena assistir até o final. Acredito que vai ajudar muita gente, inclusive há muitos corretores que não têm muito conhecimento ainda sobre essas taxas de evolução de obras, corretores que às vezes trabalham com outras modalidades de financiamento, que não seja o crédito associativo, porque essa taxa de evolução de obras só é cobrada em crédito associativo, que significa que você já assinou com o banco, já associou-se. Então, ela pergunta como é que é cobrado nessas taxas, né? Primeiramente, eu quero falar que quem paga essa taxa é o cliente. Se o cliente não paga essa taxa, que é paga para o banco, quem vai pagar vai ser a construtora. Porém, a construtora não entrega a chave para você, então de qualquer forma você vai ter que pagar. Essa taxa é cobrada mês a mês, conforme a evolução da obra, conforme o nome da taxa já diz, taxa de evolução de obras. Normalmente a Caixa, ou o Banco do Brasil, que são os dois bancos que trabalham com crédito associativo, normalmente mais praticado no programa Minha Casa Minha Vida, cobram da seguinte forma. A partir do momento que você assina seu contrato com o banco, a partir do momento, o banco vai medindo a evolução da obra e vai pagando a obra para a construtora. Ela paga com o dinheiro que você pegou emprestado. Ela vai administrando seu dinheiro e vai pagando a obra. E é muito inteligente porque ela não dá dinheiro para a construtora construir. Ela paga o que foi construído. Porque se a construtora tiver um problema financeiro, problema de não conseguir concluir a obra, todo o dinheiro que o banco liberou para a obra dos compradores, esse dinheiro já está ali em obra construída. Então não há problema, ela simplesmente tira essa construtora e coloca outra. Então o banco, financiador aí, administrador da obra, ela passa aí a cuidar do seu dinheiro. Por isso que há cobrança, né? Então não há nada de graça. Mas também há uma segurança para você que compra no crédito associativo. Se você compra um imóvel na planta que não seja crédito associativo, essa cobrança não há. Porém, o saldo a financiar quando o imóvel estiver pronto vai ser corrigido até a data da entrega pelo INCC, que no valor final vai dar um valor mais alto do que a correção da evolução de obras. Então, respondendo aqui mais diretamente a pergunta da Luciane, né? Ela perguntou, essa taxa cobrada dependendo da construtora? Não. Toda construtora, na verdade, que trabalhar com crédito associativo, vai existir essa cobrança, porém não é a construtora que está cobrando, e sim o banco. Porque o imóvel é associativo. Aí ela faz outra pergunta, né? Qual é o percentual? O percentual, normalmente, os imóveis são financiados aí pela Caixa em 24 meses. Então a taxa de evolução de obras são por 24 meses. Pode ser um pouco menos? Pode. Se a construtora adiantar a obra e entregar, essa taxa para de pagar e você já começa a pagar o financiamento. E pode ser mais que 24 meses? Pode também. Se a construtora não concluir a obra no período, ela pode aí ter 180 dias de atraso e você continua pagando essa taxa de evolução de obras. Porém, você não paga o financiamento. A taxa de evolução de obras, como eu falei, quem paga é o cliente. Não tem jeito. Tem casos que eu já presenciei que o cliente não pagou durante a obra por problemas financeiros. Mas para receber a chave, ela teve que acertar tudo com a construtora, porque a construtora teve que pagar para o banco. Senão o banco não pede nada. É porque paga. Porque você tem uma segurança, você está comprando um imóvel na planta onde o banco é o responsável pela entrega. Quando você não tem essas taxas de evolução de obra, não tem crédito associativo, você não tem garantia nenhuma. Não há banco que garante a entrega do imóvel se ele não tem uma carteira de cliente já assinado. Então, quando você vê a obra SFH, que o financiamento é feito quando estiver pronto, ele não tem uma garantia. O banco, e tem a placa do banco ali, mas aí é só o banco que vai fazer o financiamento, é o banco de prioridade fazer o financiamento daquele imóvel para pegar a carteira de cliente da construtora, mas não é que seja garantido por ele. A não ser que o banco tenha um vínculo com a construtora, de uma espécie de garantia, a partir de um certo número de venda, o banco passa a liberar dinheiro para a construtora, caso a construtora precise, para tocar a obra. Então, o banco por trás fica mais por essas finalidades. Aí, quanto paga? Que é a pergunta, assim, também primordial aí da Luciana. A evolução de obra, ela é cobrada conforme a evolução da obra, né? Já vim dizendo tudo. Mas tem que ter um percentual de cobrança, né? Tem que ter um índice de cobrança. O índice de cobrança é exatamente a taxa de juros que foi praticada na hora que você fez o financiamento. Então, se você fez um financiamento com a taxa de juros, por exemplo, de 6% ao ano, então, você tem que pegar 6% e dividir por 12, aí você vai saber qual vai ser a taxa mensal. Essa taxa mensal é aplicada ao valor liberado para a obra naquele mês. Então, um exemplo, liberou 10 mil reais, então, vai ser aplicada a taxa de juros, né? Sobre 10 mil. No mês seguinte, liberou mais 10, então, a taxa de juros sobre 20 mil. Por isso que ela vai evoluindo. Ao mês seguinte, mais 10 mil, a gente vai praticar o juros em cima de 30 mil. Você vê que ela vai sempre somando, porque está sempre liberando dinheiro e vai sendo cobrado juros desse dinheiro total, que vai somando. Até chegar na conclusão da obra que o imóvel é entregue e o cliente já vai estar pagando juros daquele valor total que ela pegou emprestado. Por isso que, se você, por exemplo, financiou o imóvel, um financiamento, até fiz aqui duas simulações, eu não vou ter como mostrar, porque eu não sei gravar a tela. Fiz duas simulações com uma renda de 4 mil reais, onde a taxa de juros é mais baixa, é 6,5. A taxa de evolução de obra do cliente começaria com aproximadamente uns 56 reais e vai subindo mês a mês até chegar na 24ª em 914. Você vê, com a renda de 4 mil. Agora, e se a pessoa fazer esse mesmo financiamento com a taxa de juros maior? Eu fiz uma outra simulação para um cliente com a renda de 7 mil, onde a taxa de juros dele já é outra taxa. Então, se a taxa de juros dele é a mais alta, consequentemente, a taxa de evolução também. Aí, no caso desse cliente, ele já começaria com 95 de evolução de obras e terminaria com 1.176. Essa planilha, ela sai sempre na hora que a gente faz a simulação, no site da caixa. É uma planilha semelhante, ela não é fiel, porque a obra, ela pode avançar. E se ela avançar, ela vai chegar mais rápido esse valor mais alto. Então, ela não vai ser tão fiel à planilha quanto a gente recebe da caixa. Se a construtora evoluir o percentual que seja o dobro do que deveria ser, a obra vai ser concluída antes, mas sua taxa vai chegar primeiro. Aproximadamente, você paga um valor total de evolução de obras. Isso vai depender da taxa de juros praticados. Mas aproximadamente 7% do valor financiado para uma renda aí, como essa que eu fiz de 4 mil, e paga aí uns 8% para quem tem uma renda aí acima de 7 mil, que a taxa de juros dele passa a ser mais alta. Tudo que o cliente ganha mais, os bancos pegam um pouco mais, né? Banco, governo, a gente sabe disso. Então é isso. Taxa de evolução de obras é isso. Espero que tenha ficado claro, né? Caso não tenha aí ainda, deixe suas dúvidas, sugestões. Se esse vídeo serviu para você, tirou alguma dúvida sua aí, compartilhe para que chegue a outras pessoas, ajude outras pessoas, curta, né? É importante para a gente também. Sempre falam que eu não gravo vídeo para milhões de pessoas, gravo vídeo para uma ou duas ou cinco, mas que sejam pessoas que realmente tenha sido impactada, tenha sido aí atendida, tirado dúvida, ajudado essa pessoa. Então, o meu objetivo é esse. Então, fico aqui à disposição de vocês. Caso tenham dúvidas, sugestões, marquem aí embaixo aí. Seria um prazer poder estar compartilhando o conhecimento. Tchau, tchau.